Eu me deixo 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 Eu te deixo Mas a lei que sé vida Criumplê meu que é sumida Transforme tudo já é lenta Quo tão tanto Eu não me perdoe tudo Quando a maioria pensa Eu sou que lhe puxei tem E o meu forte Eu não me perdoe Eu vou te ver com a tua vida Eu vou te ver com a tua vida Eu vou te ver com a tua vida Amém. 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 Amém.